Oi gente, tudo bom? Então vamos continuar a nossa série de Dominguto com participações especiais e hoje eu tenho uma participação daquela! A pessoa que eu tenho hoje aqui pra participar do Dominguto com a gente é uma pessoa muito legal não vou dizer que ela é polêmica porque eu acho que todo mundo é polêmico, tá? Então hoje eu escolhi o tema Síndrome do Pânico e Depressão como a gente sai disso, tá? E quem vai conversar com a gente hoje é a Dani Delanos lá de Londres eu vou deixar todas as informações dela aqui embaixo pra vocês, tá? O canal, tudo direitinho, se você quiser visitar o canal dela pra conhecer caso você ainda não conheça e ela vai se apresentar agora pra vocês aqui do meu canal. Oi Dani, tudo bom? Oi Vanessa, obrigado pelo convite, assisto seus vídeos, te acompanho já tem um bom tempo e é um prazer estar aqui hoje no seu canal, né? Falando sobre esse assunto que é um assunto pouco falado ainda na internet e então, meu nome é Dani, Daniele, Dani Delanos, eu tenho um canal no YouTube, eu moro em Londres há 11 anos e tô aqui hoje pra conversar com a Vanessa. Ótimo! Então Dani, vamos começar falando, eu acho que, eu não sei se tá certo eu falar isso ou não, mas Londres, tá? Morar em Londres. Londres já dá uma depressão porque é escuro. Ou tô errada? Não, você tá certíssima e tanto que aqui, a gente que vem dos países mais quentes, tropicais, os médicos, eles pedem pra gente tomar vitamina D por causa da falta do sol. A falta do sol, ela causa muita depressão. Então, tem muito a ver isso sim, é real. E você acha que esse, o fato de você morar em Londres já há 11 anos, você acha que esse foi uma das causas da sua síndrome do pânico e da sua depressão? Olha, eu não vou dizer assim, bem morar em Londres, mas eu acho que foi mais toda a situação, né? Porque quando eu vim, meus filhos ficaram no Brasil, então isso tudo veio acumulando ao longo dos anos, né? Até que eu não aguentei e tive isso tudo aí. Mas com certeza, Vanessa, porque aqui no inverno amanhece tipo 10 horas da manhã e escurece 3 da tarde. Então, eu que trabalho o dia inteiro numa loja, eu não vejo o dia, entendeu? Então, é bem complicado. E como que, o que você pode, que conselhos você pode dar pras pessoas que estão assistindo a gente? Como que você conseguiu sair dessa depressão, sair dessa síndrome do pânico? Porque é uma coisa difícil. Eu conheço muita gente que toma remédios pra conseguir viver na comunidade, viver em público, né? Precisa de ajuda médica mesmo. Como que você conseguiu se livrar disso? Porque eu acho que tem muita gente que assiste a gente que tá meio perdido, quer sair dessa e não sabe o que fazer. O que que você aconselha pra essas pessoas? Olha, a primeira coisa que eu aconselho é procurar ajuda de um especialista, sim. Porque você sozinha é muito difícil sair disso. Principalmente a síndrome do pânico, que ela te bloqueia muito. Eu... teve uma fase que eu não conseguia sair de casa. Eu não conseguia ficar sozinha. Eu não conseguia mais fazer nada. Minha vida simplesmente parou. Então, eu tive ajuda de psiquiatra, de terapeuta e muita força de vontade. Porque também não adianta a terapia te passar tudo que você tem que fazer e você falar, não, não vou conseguir. Porque são vários exercícios na terapia que você tem que ir fazendo pra voltar a ter confiança em você mesmo. Porque, imagina, Vanessa, eu não conseguia entrar dentro de um ônibus. Eu não conseguia entrar dentro de um trem. Eu não conseguia ficar em casa sozinha. Eu tive crises horríveis de claustrofobia, porque veio junto com a síndrome do pânico. Só de fechar a porta de casa eu tinha uma crise, que eu achava que tava tudo fechado. Então, foi muito complicado. Mas, eu tive uma terapeuta que me ajudou muito. E teve uma hora que eu falei assim, não, eu vou vencer isso. Porque senão eu não vou ter minha vida de volta. É isso que eu queria chegar no ponto. Eu acho que, independente de a gente ter ajuda das pessoas, eu acho que a maior ajuda que a gente pode ter é a nossa própria ajuda. A gente tem que querer fazer com que as coisas mudem. Porque se a gente não quiser, por mais que a gente não tenha forças, a gente tem que pensar, eu não nasci assim, eu não vou morrer assim. Então, eu quero mudar. E aí, conseguir fazer, conseguir melhorar e conseguir se desenvolver de uma forma melhor pra não precisar mais de ajuda, não é mesmo? Certíssima, porque, por exemplo, eu lembro uma vez que a minha terapeuta falou assim, olha, você tá vendo o poder da sua mente, né? Porque a mente da gente é... tem um poder incrível. E ela falou, se a sua mente te levou pro fundo do poço, ela vai ter que te trazer de volta. Só que você vai ter que saber usá-la e você vai ter que ter muita força de vontade. Porque não é fácil, Vanessa, não é fácil mesmo. Eu vejo muita... eu faço parte de um grupo que tem mais de 10 mil pessoas no Facebook, todas com síndrome do pânico. Muita gente fala que as pessoas ficam rindo delas quando elas não conseguem, tipo, entrar dentro de um carro. A própria família não apoia, fala que é frescura. E não é, aquilo é real. Pode ser um problema psicológico, mas você somatiza todo aquele problema no seu corpo. E as crises são muito fortes. Os médicos falam que quando você tá em crise, é quase a mesma sensação de um infarto. Então você sente tudo. Você sente dores nos braços, seu coração palpita muito, sua boca fica seca, sua vista fica turva, você acha que vai desmaiar, você acha que tá morrendo. Então são crises horríveis. E como foi que você achou que você tinha síndrome do pânico? Como você percebeu? Porque agora você tá dando os sintomas. Muita gente, de repente, pode achar que tô passando mal, devo estar com alguma doença e tal. E não é, é psicológico. Então você vê, essa coisa que a sua médica falou, se a sua mente te levou pro fundo, ela pode te trazer pro topo. Gente, pensem, todos esses sentidos, essas coisas que a gente sente, muitas vezes as nossas doenças, elas são mentais. São. E não são físicas, não é verdade? É verdade. Muitas, muitas. Às vezes até uma dor de estômago. Dor de estômago. Exato, porque quando você fica muito nervoso, te dá dor de estômago. É a sua cabeça, porque você tá nervoso, certo? Então, o que que a gente pode, que mensagem boa a gente pode dar pras pessoas que tão passando por problemas como você, que passaram, né? Ou estão passando, no caso, estão passando por problemas que você passou, agora não, mas graças a Deus você tá super bem. O que que a gente pode, que mensagem que a gente pode deixar pra essas pessoas, de repente, eu acho que, se eu puder opinar alguma coisa, eu acho que o mais importante é trabalhar a mente. Gente, presta atenção, o sorriso, a felicidade é a cura de tudo. Vocês, dificilmente vocês vão me ver triste, dificilmente, porque tudo eu tiro proveito da situação pra uma coisa melhor. Vocês sabem que eu já passei por milhões de coisas na minha vida, coisas dolorosíssimas eu passei nos últimos anos. E tudo foi um aprendizado pra mim, foi uma coisa, porque eu trabalhei a minha mente pro melhor. Eu não quero ir pro fundo do poço, só depende de mim, não é, Dani? É verdade. Eu acho que depende da gente. Eu mudei muito a minha mente, assim, eu mudei muito, Vanessa, muito. Eu, vou falar no português, claro, eu engolia muito sapo, todo mundo que falava comigo, eu aceitava tudo. Eu fazia tudo pra todo mundo, mesmo que eu não quisesse fazer, eu não sabia falar não. E tudo isso foi somatizando, não é em um mês, é em anos, vai somatizando, somatizando. Então, assim, eu acho que a minha terapeuta, ela era budista, então ela me ensinou muitos ensinamentos. Eu acho que se você tem um problema hoje, procura ajuda, não sei qual é a sua religião, mas procura se apegar a alguém, a Deus, ao budismo, ao que seja, porque eu acho, assim, que a fé, ela move montanhas. Então, se você quer sair de uma situação, você tem que acreditar em alguma coisa, você vai ter que, sabe, acreditar naquilo. E como a Vanessa falou, gente, tem que ser feliz. Não é ficar lamentando o passado, não é ficar ansiosa pelo futuro, é viver o presente, porque eu vivia o passado, eu vivia o futuro e eu não vivia o meu presente. Então, hoje eu aprendi a viver o momento presente, entendeu? Eu acho assim, eu tenho um problema? Sim, eu tenho um problema, vamos supor. Hoje, eu posso resolver? Não, hoje eu não posso. Então, hoje eu já não me, sabe, eu não fico mais me martirizando. Eu falo, então tá, não deu pra resolver, não deu. Vamos passar pra próxima. Não tem, tem coisas, a minha terapeuta falava muito isso. O mundo não tá no seu controle, as pessoas não estão no seu controle, você não tem o controle de tudo. Então, eu tenho que resolver o que tá ao meu alcance, sabe? Eu queria não, eu queria controlar o mundo, resolver o problema de todo mundo, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ser assim, tem que viver mais o hoje, o agora. E deixa o futuro pra amanhã, aí o passado já foi, você não vai mudar mesmo, deixa ele lá atrás. Acho que a gente pode sim fazer planos pro futuro, mas não querer viver o futuro no presente. É, eu faço muitos planos, mas tipo assim, nossa, isso tem que acontecer amanhã, que não sei o que, que tem que dar certo. Você sabe como é uma pessoa ansiosa, né? Olha, Dani, eu queria agradecer demais, foi muito legal a sua participação, acho que você acrescentou demais pros nossos Domingudos. Esse seu depoimento foi, até pra mim, me acrescentou muita coisa que de repente a gente, por que eu quis trazer pessoas pro Domingudo? Porque as minhas ideias são ideias minhas da minha vida, só que eu queria conhecer a ideia, as outras ideias da vida das outras pessoas. Ai, que eu acho o máximo isso que você tá fazendo, acho que você vai ajudar muita gente assim. Gente assim. Obrigada, a gente tem que sempre aprender com as mensagens dos outros, mensagens boas, né gente? Não os bafons da vida, tá? É isso, eu queria agradecer demais a sua participação, muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado desse Domingudo, eu queria que vocês deixassem o comentário de vocês aqui embaixo, visitem o canal da Dani, ela faz vlogs diários da vida dela lá em Londres, então é muito interessante pra você que quer conhecer Londres ou que tem planos de viajar, ou mesmo pra conhecer um pouco mais da Dani, o link do canal dela tá aqui embaixo, Por favor, visitem lá, podem deixar o seu comentário aqui, se você gostou da entrevista, pode deixar o seu curtir pra gente, a gente vai agradecer, a gente vai adorar, né Dani? Né Dani? Isso mesmo, comenta aí, o joinha pra Vanessa que ela merece, hein? Tá bom, muito obrigada a você. Beijo enorme. Beijo pra você, pessoas leitoras, e até o próximo, gente. Até o próximo, gente. Tchau! Tchau!